Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a nossa gostosura de hoje, bolo bombom de morango. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos com o nosso vídeo, já selecia! E vamos iniciar aqui fazendo o nosso brigadeiro. Para o brigadeiro vamos utilizar uma caixinha de leite condensado ou uma latinha, fica a critério de vocês. Vamos usar também duas caixinhas de creme de leite e 150 gramas de chocolantê. Vou usar o chocolantê branco e o chocolantê meio amargo. E vamos começar a nossa receita. A base será um brigadeiro. Vamos misturar aqui muito bem e já acrescentar as moedas aqui para a gente fazer um delicioso chocolate branco de brigadeiro. Um fogo médio para baixo, mexendo sempre. Muito importante a gente não parar de mexer, pessoal. Porque o nosso brigadeiro precisa que a gente mexa o tempo todo para que ele não glude, para que ele não queime. E olha que lindo que vai ficar. Pessoal, e eu vou tirar nesse ponto, porque como vai ser um bolo bombom e a gente vai deixar um pouquinho para a parte de cima, então não precisa de um recheio tão duro não, tá? A gente vai abrir o nosso bolo, vamos tirar tudo o miolo. Então vai ficar maravilhoso. E depois ele vai pegar uma certa cremosidade assim que esfriar. Vamos colocar um plástico por cima e agora a gente segue fazendo o brigadeiro meio amargo. E agora a gente já segue fazendo o brigadeiro meio amargo. Na mesma base vamos usar uma lata de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite, tá? Aqui também eu vou deixar um pouquinho para cobertura, mas mesmo assim, pessoal, eu vou precisar fazer mais um pouquinho de cobertura, tá? Porque esse recheio aqui, esses dois recheios não vai dar para completar o bolo, fazer o bolo completinho não, tá? Então, para cobertura eu fiz também separado, que não está gravado aí, mas eu fiz no mesmo ponto, tá? Então foi uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e mais 100 gramas de creme de chocolate. Olha que lindo aqui, que ficou aqui o nosso recheio e cobertura. Mas eu vou deixar tudo marcadinho para vocês na descrição do vídeo aí, o que eu utilizei nessa receita, tá? E assim que esfriar, a gente pode seguir aí montando o nosso bolo. Recheios prontos e frios, olha que lindo aqui que ficou o nosso recheio de hoje. Como eu disse para vocês, ele ficou fora da geladeira e assim que esfriar, ele fica nessa cremosidade. Então, naquele ponto, começou o morrinho, a gente já pode desligar, ficar ele bem cremosinho. O bolo que vamos utilizar para a nossa receita é um bolo de 15 centímetros. Olha, eu tirei a parte do fundo, coloquei o bolo inteirinho aqui, olha. E agora aqui eu vou tirar todo o miolo, lembrando que eu vou deixar mais ou menos aí um dedinho de espessura nas laterais, para que o nosso recheio suporte também não estore o nosso bolo, né? Vou montar aqui na assadeira, porque é bastante recheio que a gente vai utilizar, olha. E aqui eu sigo com a faca tirando todo o miolinho do nosso bolo. E aqui eu sigo tirando todo o miolinho, lembrando que tem que ficar fundo de bolo também, viu pessoal, ó. Então, eu vou tirando com a faca, vou tirando, ó, vai ficar um pouco de farela, um pouco de pedaço de bolo. E assim eu vou ajeitando tudo aqui. Esse bolo, pessoal, eu vou umedecer um pouquinho, tá? Já que eu vou montar também aqui na assadeira, que ajuda e facilita bastante. Vou umedecer aqui com leite e achocolatado, ó. E aqui eu sigo aqui tirando aqui o que for necessário, para que o nosso bolo fique bem recheado também. Eu separei morangos, mas você pode pôr uva ou outra fruta a desejo de vocês. Ó, vou umedecer aqui o nosso bolo, mas também com moderação, tá? O nosso bolo vai ter muito recheio, como vocês vão ver. E aqui eu deixei aqui, ó. Desse bolo, pessoal, eu separei assim, ó. Deixei, eu vou colocar, dividi em três partes. Vou usar duas partes aqui para o recheio. E uma parte eu vou deixar que eu vou pôr em cima do bolo. No final vocês vão ver a cobertura que eu fiz. E vamos aí caprichando no nosso brigadeiro branco, aqui, ó. E agora com as costas da colher, vou ajeitar tudo aqui no fundo do nosso bolo, ó. Vou apertando para que o recheio chegue até o fundo mesmo do bolo. Dessa forma, bem recheado, já com o brigadeiro. E agora a gente completa aqui com os morangos, ó. Vou apertar aqui novamente. E aqui, pessoal, para dar um pouquinho mais de altura no nosso bolo, que eu tenho o recheio meio amargo também para fazer, né? Vou usar um pouco do bolo que sobrou e colocar aqui na lateral. Assim a gente consegue também um bolo um pouquinho mais altinho, tá? Ó, vamos caprichando, vou emendando aqui, porque como ele não saiu inteiro, né? Ó, agora eu aperto e acerto aqui também novamente. E agora aqui eu vou usar. Vou fazer do mesmo jeito. Eu vou dividir aquele recheio em três partes e vou usar duas aqui no nosso recheio. Olha que lindo, olha a cremosidade aí do nosso brigadeiro meio amargo. Pessoal, lembrando sempre que o bolo que tem morango, a validade é de 24 horas, não, de um dia, né? Vamos falar assim. Então, por quê? Porque o bolo realmente, ele precisa desse tempo, só desse tempo, por causa que o morango solta muita água também, né? E vamos caprichando aqui na parte do recheio. E agora os morangos aqui para completar a nossa delícia de hoje. E aqui a gente segue cobrindo aqui com chocolate, tá? Com brigadeiro, quer dizer, por quê? Porque a gente precisa colar agora o fundo do nosso bolo também, né? Então, ó, espalhando aqui todo, aqui por cima, porque a gente precisa dessa colinha aqui para finalizar. Esse bolo eu vou deixar aqui por três horas apenas na geladeira e eu já vou seguir cobrindo. Uma, porque o nosso bolo aqui já está bem, vai ficar bem cremosinho, como vocês estão vendo. Um pouquinho só de geladeira, ele já vai ficar firme e a gente já consegue aí cobrir o bolo. E dessa forma, ajeito aqui, ó, vou tampar todo o morango, ó, e vou procurar também levar um pouquinho mais para lá o brigadeiro, ó, para que eu consiga fazer essa cola do fundo do nosso bolo. E aqui a gente segue cobrindo e vai um pouquinho para a geladeira. É só um pouquinho mesmo. Pessoal, como eu deixei aquele tanto de cobertura que eu disse para vocês, eu não vou conseguir cobrir o bolo como vocês vão ver. Então, o que eu fiz? Eu fiz mais um pouquinho de brigadeiro nesse mesmo ponto aí. Deixei esfriar, é claro. Então, eu fiz uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e mais 100 gramas aí do chocolatê meio amargo. Aí eu coloquei aqui a manga de confeitar, eu uni o que sobrou com esse que eu fiz, tá? Então, sobrou um pouco lá e mais esse aqui. Para assim, sim, eu conseguir cobrir todo o nosso bolo, tá? Então, na lateral eu coloquei com o bico 1A, aqui da Cake Brasil, como vocês estão vendo, eu coloquei o brigadeiro na manga de confeitar e em cima eu coloquei o que sobrou e passei a espátula para acertar. E na lateral, pessoal, eu vim com a espátula, tá? A gente sempre tem um pouquinho mais dificuldade de passar com a espátula, principalmente porque o brigadeiro é mais pesado até do que o chantilly, né? Então, eu vou ajeitando, ajeitando, vai ficar falhas, vou colocar mais um pouquinho e assim eu consigo passar. Agora, eu tiro o excesso aqui na parte de cima e o nosso bolo aqui, ó, está quase pronto. Ajeitei as viradinhas, pronto. Aqui, o que eu fiz aqui, pessoal, o nosso recheio sobrou, vocês viram a textura. Para mim conseguir colocar e fazer caldinha, eu tive que acrescentar creme de leite, tá? Então, eu fui acrescentando creme de leite para deixar ele molinho para que ele escorra um pouquinho. E aí, a gente vai acrescentando creme de leite até a gente conseguir aí o resultado bem cremosinho, ó. Tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho aí e vou mexendo aí e vou mostrando para você a consistência. Pessoal, só tem que tomar cuidado com a quantia de creme de leite, tá? Porque, às vezes, a gente coloca muito e corre bastante também, né? Aí, também depende do quantia que vocês querem, ó. Com a pontinha da colher, eu vou aqui, ó, empurrando um pouquinho aqui o nosso recheio e cobertura, é claro, ó. Desse jeito, estou trabalhando com tudo frio, tá, pessoal? Não tem nada quente, não, ó. E aqui, vai ficando linda, que eu vou empurrando e acertando, ó. E aqui, a gente vai completando o nosso bolo bombom de hoje, de morango, pessoal. E com dois recheios, um recheio de brigadeiro branco e um recheio de meio amargo. Aquela combinação deliciosa. Agora, eu vou colocar o restante aqui em cima. E vou empurrando, ó. Aqui já não ficou tão perfeitinho ali, mas como a gente ia fazer as gotinhas, ó, acaba cobrindo e deixando o nosso bolo incrível. Desse jeitinho, a gente vai caprichando. E agora, a gente segue aí enfeitando com os morangos. Os morangos, eu cortei ao meio e só vou colocar todinho eles viradinhos aqui dessa forma. Se você quiser pôr inteiros também, banhar no chocolate, fica lindo, pessoal. Dá um visual super incrível aí para o nosso bolo. Para acabamento, na parte de baixo, eu escolhi colocar apenas granulado. A nossa lindeza de hoje está saindo aqui do interior do estado de São Paulo, de dois córregos. E aonde está chegando que você está vendo esse bolo inteirinho aí? Gostaria muito de saber. Porque é claro também que eu vou tirar aquela fatia maravilhosa aí para vocês. Olha, pessoal, que visual bacana que a gente consegue aí com o trabalho e com dedicação. E para deixar aí o pessoal aí gostando cada vez mais do trabalho da gente com produtos de qualidade, né? Olha aquela fatia maravilhosa para vocês, que eu espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam até o final, que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus e é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e é claro que vocês tenham curtido.